Pessoal de casa, boa tarde, é o pastor Gilberto fazendo uma filmagem. Hoje nós estamos aqui numa consultoria na região de Padre Paraíso e Medina e uma consultoria muito boa, porque nós já conseguimos, já estava encontrado o pigmatito da propriedade e agora a gente está fazendo um trabalho aqui no campo junto com o proprietário da pesquisa e que também ele mesmo é o proprietário da terra. Está aqui também o garimpeiro que trabalha junto com nós aqui, com o irmão, com o dono da fazenda. E eu estou parando aqui um pouquinho para mostrar a vocês que rolador interessante e ao mesmo tempo eu considero um rolador bom para fazer uma pesquisa nele. Por quê? Porque esse rolador está composto aqui dessa oca amarela. Essa oca amarela é um sinal muito bom quando ela está associada aqui com o feio de espato, o quartzo, a malacacheta, o próprio óxido de ferro que está também composto na própria oca amarela. E aqui a gente está olhando e olhando aqui friamente, olha como é que ele realça aí na filmagem para você ver como que realça essa oca amarela dentro desse rolador que está aqui na montanha. Vocês podem ver que aqui debaixo está o bolado do lagedo, aí ele aqui, perto do meu pé aqui, isso é o bolado que passa aqui e logo acima do bolado está a oca amarela. Talvez você tenha na sua propriedade essa formação e você pode ver que a raiz do capim está aqui. O nível do capim, pode-se dizer aqui 40 centímetros, já pegou o bolado junto com o rolador. Esse rolador, pessoal, ele está descendo aqui e está saindo lá na casa, não está? Sai lá embaixo na barragem que eles têm aqui. E o que eu estou aconselhando ele a fazer? Quando ele vier fazer algum serviço na barragem ou limpar alguma estrada com a PC ou com a retroescavadeira, ele dá uma removida nesse rolador. Remover por quê? Como aqui é uma região de muita água marinha, essa região aqui de Medina e Pai do Paraíso, Itaubim, também tem turmalina já voltando para a região de Itacoarau ali, mas aqui nesse giro onde esse irmão está trabalhando, a região dele aqui é muito para a água marinha. E vocês podem ver esse bolado com essas oca amarela bem laranjada, isso é um sinal para a água marinha corada, né? E de repente ele pode encontrar aqui algumas águas marinhas. E vale a pena fazer essa pesquisa de pelo menos 10 metros, 20 metros, dando uma lavada nesse material para ver se descobre algumas águas marinhas. Eu, em particular, eu gostei muito aqui dos minerais que a gente está encontrando aqui nesse rolador e por isso eu estou dando esse conselho para o irmão e estou fazendo esse vídeo para vocês aí do canal. Quero pedir vocês para dar um like, compartilhar. Esses dias o pastor tem viajado muito e são trabalhos envolvidos com pedras, porém fora da área do garimpo. Então, quase não tenho postado vídeo para vocês aí do canal, mas quero agradecer a todos que têm assistido os vídeos esses dias, dado seus likes, né? Me filma aqui um pouquinho, deixa eu falar com o pessoal. Pessoal de casa, a folga do pastor Roberto aí, sentado aqui em cima da pedra, fazendo uma filmagem para vocês, uma camisa na cabeça porque o calor hoje está arrebentando, mas olha que coisa linda o rolador que tem aqui nessa propriedade. E como a gente já sabe que a região é produtiva, a gente sabe que a qualquer momento num rolador pode ter pedra, ok? É o que eles falam, é pedra de bodoque, pedra de rolador é pedra de bodoque. Eu sei que é, pode dar uma aqui, pode dar uma daqui 20 metros, daqui 50 metros, mas e se der uma pedra de um quilo num rolador desse? Valeu a pena a pesquisa. Então, igual eu disse para o irmão, como lá embaixo nos túneis. Aqui a gente está no alto da montanha. Lá embaixo nos túneis, já pintou as escórias da água marinha. Então, a possibilidade de dar uma água marinha num rolador desse aqui é muito grande, ok? Você que está em casa, que tiver interesse de fazer uma consultoria ou fazer um curso de garimpeiro, de lapidação, de compra e venda de pedra, você que quer comprar também um DVD para você interar mais sobre o assunto, entre em contato com o pastor Gilberto, as portas estão abertas aí para a gente te atender. E também aqueles que estão interessados em investir com a gente na Paraíba. Eu quero dizer para vocês que eu estou indo para Paraíba dia 20, dia 22, mais tardar a gente já vai estar em Assunção e São José da Batalha. É só procurar a gente aí, a gente vai se falando. Ainda tem vaga para o projeto de lá. E quem quiser ser um associado, fala lá com a gente, tá bom, gente? As consultorias, até vou dar essa explicação para vocês, as consultorias, devido a eu agora estar ficando 15 dias na Paraíba e 15 dias em Minas Gerais, então as consultorias, o tempo está bem apertado, né? As pessoas ligam, querem marcar data. Eu só tenho 15 dias do mês que eu posso estar atendendo as pessoas agora, devido a 15 dias do mês eu estar ficando no estado da Paraíba, beleza? Um abraço, conto com vocês aí, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tamo junto, Deus abençoe, fica com Deus, valeu!